Olá, tudo bem? Aqui é Mauro, Rosas do Deserto. Essa planta aqui estava com uma florada linda, linda, linda. Então nós vamos fazer nela hoje, acabou as flores, nós vamos fazer só um pequeno ajuste aqui dentro do vaso. Não vou podar, não vou fazer muita coisa com ela não. Porque o clima não está muito bom para podar agora, né? Está quente hoje, hoje está quente, o sol está brilhando, que dá até gosto de ver. Mas não vamos podar ainda não. Nós vamos fazer uma renovação aqui nessa planta, nesse vaso mesmo. Para isso nós só vamos tirar ela daqui, tirar esses matinhos, né? Olha quanta flor que tem aqui embaixo, que ela caiu, olha. Tem uma flor, flores e flores e flores. O que eu vou fazer aqui? Ah, tá. Primeiro, essa aqui é uma planta daquelas que eu entortei com arame, olha. Para fazer mais ou menos um estilo de bonsai, né? Então nós vamos endireitar ela aqui no vaso para dar uma portação melhor para ela. Ela está meio torta, né? E fazer um ajuste aqui dentro do vaso mesmo. Beleza? Acompanha aí, já deixa aí o seu joinha, a inscrição aí no canal. E aqui nós temos as dicas de rosas do deserto aqui no canal Mauro Rosas do Deserto. Vamos completar um pouco de substrato aqui no fundo, que a gente já aproveita para fazer um pequeno levantamento de cáldecas, né? E aqui, essa beiradinha aqui, sempre a gente dá uma desmanchadinha, não tem como, né? Tá vendo, ó? É só esse ajuste aqui, ó. Para ela ficar um pouco mais bonita. Sim que aí essa ponta aqui não ficou muito legal. Mas a intenção daqui hoje é só fazer essa renovação mesmo. Fazer esse reposicionamento dela aqui dentro do vaso. E também já dar uma fortificada, né? Que o substrato novo tem mais proteínas, tem muito mais sustentação para ela. Porque ela passou por um estresse muito grande de muitas flores. Bastante flores mesmo. Mesmo sendo uma época meia fria, ela florou muito bem. E aqui agora, ó, reposicionamos. Agora é só completar aqui com o substrato. Esse substrato que eu estou usando agora é um substrato já formulado pronto no mercado. Próprio para rosas do deserto. Tem bastante casca de pinho, bastante material grosso. Aquele outro que nós fizemos, todos aqueles testes. Se você quiser ver os testes que eu fiz com o substrato, está lá no card final, na playlist. Achei muito bom aquele substrato, só que agora a empresa não trouxe ele mais. Não conseguiu adquirir ele mais. Então, nós vamos continuar trabalhando com esse outro aqui também. Que tem me dado os resultados bons também. Olha aí. Simples, né? Caldex bonita. E aí futuramente, quando fizer mais levantamento, essas raízes aqui vão saindo, né? Essas raízes vão saindo, vão fazendo a limpeza do cálculo, os levantamentos. Vai ficando mais bonito, beleza? Olha aí. Joinha no vídeo, inscrição aí no canal. E, ó, até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.